Ok, José Teixeira, take one. O meu nome é José Teixeira, sou biólogo e sou o coronador do gabinete de comunicação do CIMAR. O CIMAR é um centro interdisciplinar de investigação marinha e ambiental e desenvolvo vários projetos na área da literacia do oceano, à volta do problema da poluição dos plásticos sobre o meio marinho, também sobre a importância das pequenas zonas úmidas terrestres e desenvolvemos muitos materiais de comunicação de ciência apropriados para diferentes tipos de públicos que vão desde, naturalmente, conteúdos mais científicos à interseção da ciência com a arte, ao uso de diferentes materiais de comunicação, como o multimédia, como o vídeo, e tentando chegar à maior parte dos diferentes públicos com esta capacidade de passar a mensagem científica. Aqui, no Terminal de Cruzeiros de Leixões, é onde temos a sede, onde temos mais de metade dos investigadores. O projeto Ocean Action começou em 2015, portanto, ele, neste momento, tem cerca de sete anos de existência. Ele ganhou o prémio Green Project Awards de 2016 como a melhor campanha de mobilização em Portugal. O projeto Ocean Action foi o meu primeiro projeto dentro do CIMAR. Eu comecei a área da comunicação de ciência num outro centro de investigação, terrestre. Ao passar para o CIMAR, o meu primeiro concurso de financiamento foi exatamente à volta do problema do lixo marinho, que na altura foi crescente ao longo do tempo e foram acrescentando, foi-se acrescentando diferentes, no fundo, camadas de atividades e de comunicação. Ele começou por ser um projeto com muita intervenção nas escolas, com muitas atividades com os alunos, com idas à praia, para limpezas de praia, portanto, para sensibilizar as crianças através, naturalmente, não só do conhecimento, mas, se calhar, acima de tudo, da prática, da ideia do terreno, da perceção da dimensão do problema, da origem de cada um daqueles resíduos e, portanto, o que é que se poderia fazer para evitar que eles chegassem à praia. Eu tive a felicidade de ter um tio que era mergulhador, foi um dos primeiros mergulhadores profissionais em Portugal, ele era chefe de bombeiros aqui no Porto e ele ofereceu-me uma máscara de mergulho, quando eu teria, talvez em uns cinco anos, a minha primeira memória de espreitar o mar com uma máscara e esse momento mudou-me a vida, na verdade, esse entrar neste mundo misterioso e maravilhoso do oceano em que tudo é diferente, o som, o nosso movimento e, acima de tudo, a vida que vivo debaixo d'água. Eu tenho alguns sítios prediletos aqui perto do Porto, eu cresci a mergulhar na zona do Cabo do Mundo, a Godela, tenho memórias dessa zona, mas depois descobri mais tarde, um pouquinho mais a norte, uma zona que se chama Castro de Sampaio, que é uma pequena baía que tem um encanto especial, que é o meu cantinho preferido aqui do mar, perto do Porto. Uma lasanha de cogumelos ou assim um prato vegetariano mais requintado. Tchau! 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 Tchau!